No vídeo de hoje você vai ver como que esse negócio de porte de arma para vigilante está tomando uma proporção cada vez maior e você verá os novos apoios que nós ganhamos. Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Alguns vídeos anteriores eu postei aqui para você que finalmente um deputado se levantou para fazer um pedido de lei para dar porte de arma para o vigilante fora do horário de serviço. E a sua participação aqui nesse canal é muito importante. Pois nos comentários vários colegas me informaram que tem outro pedido de lei que dá porte de arma para vigilante também em 2023, que é do deputado federal delegado Palumbo. Desde já eu já quero agradecer aqui ao deputado delegado Palumbo por olhar por nossa categoria com olhos de quem conhece muito bem a categoria dos profissionais de segurança privada porque ele atuou diretamente atendendo ali ocorrências relacionadas a ataque a carro forte. Eu já vou te mostrar aqui e agora o vídeo que ele mostra o que motivou ele a fazer essa solicitação para ter uma lei que dá o porte de arma para o vigilante fora do horário de serviço. Eu sempre digo que esse canal aqui é feito por você e a sua participação é muito importante. Então já confere aqui abaixo se você é inscrito aqui no nosso canal. Muitos acham que estão inscritos aqui, mas não estão. Então aproveita e já clica no sininho também para você não perder nenhuma notificação. Toda terça e quinta-feira às 17 horas eu coloco um vídeo novo aqui no nosso canal e você precisa ficar muito bem informado sobre tudo que se passa na área de segurança. Veja o vídeo do deputado delegado Palumbo, onde ele mostra o que motivou ele a fazer esse pedido de lei que dá o porte de arma para o vigilante fora de horário de serviço. Fala galera, ontem vimos em Santa Bárbara do Oeste mais um carro forte sendo metralhado, fuzilado. Uma das profissões mais perigosas do mundo é aquela que lida com o transporte de valores no Brasil. Em diversas ocasiões eu e meu amigo japonês fomos nessas ocorrências. Nós trabalhávamos na divisão de operações especiais combatendo esse tipo de delito. E não é fácil trocar tiro com bandidos armados de fuzil. E hoje estamos em Brasília e protocolamos um projeto de lei para que o vigilante, as pessoas que trabalham com escolta de valores, tenham pelo menos o direito de portar uma arma. Não é justo que esse trabalhador, após esse momento com trocas de tiro, vá para a casa de Chile. Não é japonês? Não é justo. As pessoas que trabalham aqui não sabem o risco que é trabalhar com escolta de valores neste país. E é aqui que se decidem as leis e o futuro da população. Então nós estamos trabalhando pela categoria, estamos lutando e vamos continuar até o dia que Deus permitir. Conto com o apoio de vocês, tenham junto e Deus conhece. Ele cita ali o transporte de valores porque é algo que ele conhece bem. Trabalhou muito tempo na polícia civil e atendeu várias ocorrências de ataque a carro forte. Mas essa lei abrange a todos os profissionais de segurança privada. E é realmente muito injusto o profissional de segurança privada arriscar a sua vida para defender e proteger pessoas, patrimônios. E depois que ele sai do seu serviço, ele sai desarmado, sem poder fazer a sua própria segurança e a segurança da sua família, estando assim o tempo todo em risco, correndo risco de uma represária e ele não ter como se defender. E se você acha que é difícil do vigilante conseguir essa lei que dá o porte de armas, você está muito enganado. Saiba que esse assunto nunca foi tão debatido lá em Brasília igual está sendo debatido ultimamente. Inclusive, no final do ano passado, foi amplamente discutido. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para debater o projeto que autoriza a porte de arma de fogo por empregados de empresas de segurança e de transporte de valores. Na ocasião, o autor do requerimento foi o deputado também delegado Antônio Furtado. Foram ouvidos ali profissionais de segurança privada. Em destaque, é o presidente da Associação Nacional de Vigilantes, Giovanni Rodrigues, do canal Vigilante. E também conferir ali a presença do nosso amigo, o instrutor Márcio Soares, lá de Goiás e de outros participantes. Confira aí. A Comissão de Segurança Pública realizou uma audiência pública para debater a proposta que trata do porte de arma dos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valor. Atualmente, o porte é restrito ao momento que esses profissionais se encontram em serviço e exclusivamente para a arma da empresa que os contratou. O presidente da Associação Nacional dos Vigilantes destacou que a lei em vigor é de 1983 e hoje são mais de um milhão de profissionais na ativa, que atuam em todas as esferas de poder e na área civil. Existe culturalmente um preconceito referente aos profissionais de segurança privada porque nós estamos em todas as esferas da sociedade. No Poder Judiciário, nós temos vigilantes, no Supremo Tribunal Federal, aqui nessa casa nós temos vigilantes atuando, garantindo não só a incolumidade ou a integridade física do patrimônio, mas também das pessoas, porque vejam que a finalidade, a segurança privada, nós temos o objetivo final, como a própria legislação diz, que é garantir a segurança dos cidadãos. Então, a vida para nós, ela é mais importante do que o patrimônio. Para o representante da Polícia Federal, a atualização da lei pode provocar uma incompatibilidade jurídica com outras leis em vigor, como a que trata do calibre das armas de fogo. O Estatuto de Desarmamento, com os decretos, os últimos decretos que foram promulgados, ampliou os tipos e as espécies de armas e calibres que podem ser usados. Então, assim, o vigilante, fazendo uma, dando um exemplo hipotético aqui, o vigilante, no trabalho dele está aí usando uma arma de calibre 38 ou 380, e quando saísse, ele não poderia estar usando uma arma de calibre maior, apesar dele, como cidadão, ser autorizado a comprar uma arma de calibre maior, para uso pessoal. Então, assim, são esses apontamentos de ordem técnica que nós, da Polícia Federal, queremos deixar destacados. O deputado delegado Antônio Furtado, autor do requerimento para a audiência, defende o porte de armas permanente para profissionais de empresas de segurança privada e de transporte de valor. Para o deputado, são profissionais que passaram por rigoroso curso de formação e foram submetidos a diversas avaliações técnicas e psicológicas. A segurança pública não é garantidora universal. Por mais que os policiais queiram fazer o trabalho, é impossível você ter um policial em cada esquina, um policial em cada rua. O patrulhamento jamais vai conseguir englobar todos os pontos. É por isso que os vigilantes são tão importantes. Segurança pública e segurança privada são irmãs. Uma complementa o trabalho da outra. Como você pode perceber, o assunto porte de arma para vigilante fora do horário de serviço chegou forte lá em Brasília. E é hora de nós nos unirmos e enviar e-mails para todos os deputados, para que pelo menos uma dessas leis seja aprovada. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link com todos os e-mails de todos os deputados, para que você possa enviar e-mails para eles, para solicitar que eles aprovem essas leis. E é muito importante que você compartilhe esse vídeo aqui para todos os grupos do WhatsApp, para todos os seus amigos vigilantes, para que possamos ganhar força com mais pessoas enviando e-mails para os deputados, e assim conseguimos que essa lei seja aprovada. Mas agora eu quero ouvir você. Comente aqui abaixo. Você é a favor ou contra o porte de arma de vigilante? Você acha que vai ser aprovada ou você não acha que vai ser aprovada? Qual é a sua opinião? Eu quero te ouvir. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima!